Canarinho da Alemanha Rostinal e Sabiá Verdilinho, Acauã Nunca mais eu vi cantar Como pode um passarinho? Viver preso na gaió Como pode um passarinho? Viver preso na gaió Beija, flopa, pacapim Pra sanha, supra, geu Pra una, caboculinho Já não vejo mais nenhum Como pode um passarinho? Viver preso na gaió Ei, boiada Ei, povão Pisar no chão Bem devagar Ei, boiada Ei, povão Pisar no chão Bem devagar Sem roubar nem matar O pobre foi condenado Mesmo sim ainda canta Sum, preto, canário, pardo Como pode um passarinho? Viver preso na gaió Periquito, patativa Periquito, patativa Periquito, patativa Ei, boiada Ei, povão Pisar no chão Bem devagar É, buiada Ei, povão E, boiada Ei, povão Ei, irmão É boiada, é bovão, pisar no chão, bem devagar